A equipe da Sertão TV foi acionada inclusive ontem e já por volta quase de meio dia fizemos o agendamento para hoje, quarta-feira Rua Cornélio Fernandes com Rua São João Qual é a situação? Eu vou inclusive mostrar aqui Rua São João começa aqui, cruza a Cornélio Fernandes e futuramente será uma rua que dará acesso ali a CE 060 Estou aqui com funcionária pública, inclusive da saúde Teu nome? Meu nome é Tati O nome mesmo? Maria Aparecida de Sousa Mais conhecidamente por Tati É, conhecida como... Moro aqui nas proximidades? Moro, moro aqui, nessa esquina aqui E qual é a reivindicação? A reivindicação é pedir a consciência dos moradores aqui do bairro Que parem de colocar lixo aqui porque não é a primeira vez Que a infraestrutura já veio limpar várias vezes, né? A gente solicita, a equipe, eles vêm limpar Mas aí não dá 15 dias Começa a sujeira de novo, né? A gente pode ir até lá? Pode, vamos lá Vamos acompanhar aqui Ó, você percebe que é uma rua que tem residência deste lado Virado para a rua Cornélio Fernandes Do outro lado, a casa da Tati também é virada para Cornélio Fernandes E a gente observa que aos poucos o aterro aqui vai sendo construído É uma situação de que futuramente nós teremos uma rua A gente observa aqui e a problemática é essa daqui, ô Tati A problemática é esta A gente observa aqui, ó Muita sujeira e isso traz uma situação complicada para quem mora nas proximidades Sim, porque assim, não tem como eles reclamarem Porque o caminhão do lixo passa segunda, quarta e sexta, né? Então assim, não tem como de um dia para o outro O seu lixo lhe incomodar de tal forma que você vem colocar no fundo das casas alheias Das casas alheias Então dá para segurar o lixo até amanhã enquanto o caminhão do lixo passa Do que está fazendo isso aqui, isso aqui vai causar doença Eu tenho criança, tenho um casal que mora aqui também, né? Já conversei com eles, se eles colocam lixo, parem de colocar Porque isso aqui vai acabar causando doença E isso é uma falta de respeito com quem mora aqui perto, né? Ô Tati, aqui já foi colocada uma placa proibida colocar lixo E você me falava que essa placa sumiu? Foi, a infraestrutura já limpou algumas vezes, como eu já falei, né? Colocaram a placa proibida colocar lixo e ninguém sabe cadê a placa Aí hoje mesmo já entrei em contato com o Romulo, né? Da infraestrutura, já me ligou Dizendo que daqui a pouco vem uma equipe limpar mais uma vez E aí eu vou pedir de novo Meu povo, tenham consciência Respeite o espaço dos outros Vocês não gostariam que a gente fosse colocar lixo na porta de vocês Para ter praticamente urubu dentro da casa de vocês Isso é um absurdo Você observa aqui, ó É um trecho em que tem as residências viradas para a rua Cornelio Fernandes Aqui um riacho Um prédio foi construído Recentemente, aqui nessa área Devido a esse material, foi colocado aqui em túlio E trazia o alagadiço às residências Foi feito um trabalho ali abrindo as valas Para que pudesse de forma escoar a água Mas a gente observa ali muitos pneus Tá certo? Muitos pneus Enfim, que há necessidade urgente De ser feito a limpeza Porque não tem criador maior Para mosquito da denda e que pneus, né? Exatamente Inclusive, a gente também já falou sobre isso, né? Com o pessoal da Secretaria da Infraestrutura E eles já sinalizaram que vão resolver Eles tinham iniciado um trabalho aqui Mas aí começou a chover, né? A máquina não consegue entrar Eles estão esperando dar uma aliviada aí Para voltar, para encerrar o trabalho Que eles já começaram Muito obrigado pela confiança No trabalho nosso, do Sistema Maior E da Sertão TV Recebi sua ligação Passei para a nossa coordenação de jornalismo Estamos aqui atendendo o seu pedido Como o pedido de toda a população Com uma reivindicação justa Para que possa dar uma qualidade de vida melhor Aos nossos usuários Agora eu lhe digo uma coisa Eu acredito que esta situação sua É vivenciada em muitos locais Infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam O que é realmente uma coleta de lixo Pois é, realmente é ilamentável Porque isso é uma coisa muito simples de se resolver Pega um balde, uma sacola plástica Coloca o lixo, dá um nozinho Espera o outro dia o caminhão do lixo passar Porque isso não pode afetar só a mim que moro perto O mosquito não fica só aqui nem na minha casa não O mosquito pode levar problemas de saúde Para quem também, inclusive, coloca o lixo aqui É uma consequência das atitudes de quem faz isso É só uma questão de pedir a educação, o respeito Para que não continue acontecendo Porque eu não vou parar de insistir Eu só vou parar quando resolver E aí eu queria pedir mais uma vez a infraestrutura Para quando eles terminaram a limpeza hoje Colocar mais uma vez uma plaquinha Para a gente tentar controlar essa situação As imagens é do Ives e Ana E a matéria é da Sertão TV A matéria é da Sertão TV A matéria é da Sertão TV